Música Pode começar, pode começar, vamos lá Puta, puta que pariu é Bonte das porra louca, não precisa de colchão Bonte das porra louca, não precisa de colchão Nós vai FUDER, 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 FUDER no chão Nós vai FUDER, 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 FUDER no chão Vai! Vai, vai, vai! Baixa a palhaxota, vai balançar a jota teu poder, feliz do, em cima da minha piroca Baixa a palhaxota, vai balançar a jota Meu foguete, feliz ano, em cima da minha piroca Vai, trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Ela trepa no pau sua puta, trepa, 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 trepa no pau Vai, vai, trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau Ela tá louca, tá chapada, sem vergonha ela vem Ela não sabe pra quem, mas hoje, hoje ela dá pra alguém Pode começar, pode começar, vamos lá Puta, puta, que pariu, é Bonde das porra louca, não precisa de colchão Bonde das porra louca, não precisa de colchão Nós vai fuder, 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 fuder no chão Vai, 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 vai Vamos lá, vai, chacoalha chota Vai balança a chota, meu f*** é, feliz ano, em cima da minha piroca Vai chacoalha a chota, vai balança a chota, meu f*** é, feliz ano, em cima da minha piroca Vai trepando por sua puta, trepando por sua puta Vai trepando por sua puta, trepando por sua puta Ela tá louca, tá chapada, sem vergonha ela vem, ela não sabe pra quem Mas hoje, hoje ela dá pra alguém, hoje, hoje ela dá pra alguém, hoje, hoje ela dá pra alguém